Oh Madragoa Outros tempos da cidade de Jalavão Bairro cercado por igrejas e conventos Com tão santos monumentos na vizinhança Meu bairro amado, tens provar que é bem verdade Que entre a fé e a caridade Pois Deus a esperança Oh Madragoa que és a mãe da minha mãe Oh gente boa do meu bairro escutei bem Nesta Lisboa do progresso e da vaidade É aqui na Madragoa que mora a saudade És Madragoa Mais cristã que a mouraria Mais alegre que a alegria E até mais bela Doa quem doa Não há bairro com mais raça Graça até que a graça Mais luz que a estrela Aqui viveram Sempre os bravos mariantes Sempre aqui os navegantes Que fizeram Fizeram ninho Muitos morreram Mas há um quinto Mas há um quinto da camora Esse herói que o povo adora Que a alegria É um quinto da camora Que a alegria Que a alegria E a alegria É um quinto da camora É um quinto da camora Que a alegria É um quinto da camora Que a alegria É um quinto da camora Que a alegria É um quinto da camora É um quinto Que a alegria